A Krawler tem o prazer de apresentar os novos carrinhos de carga dobrável Lotus. Novidade, design e praticidade para facilitar o seu dia a dia. Quatro modelos para atender a sua necessidade. Com estrutura de alumínio e aço, proporcionam alta resistência e são extremamente leves e portáteis. O carrinho de carga 2540 suporta até 50 kg. É ideal para carga e descarga rápida e de curtas distâncias, em ambiente interno e externo, estacionamentos ou na movimentação de diversos produtos nas empresas. Sua estrutura em alumínio amodizado proporciona um acabamento altamente durável. Tão leve e silencioso que passa imperceptível pelos ambientes por contar com rodinhas de poliuretano que as tornam firmes, flexíveis e bem aderentes ao piso. A movimentação é simples e acessível para qualquer pessoa. Você não encontrará dificuldade alguma em seu manuseio. Após a utilização, é só dobrar e guardá-lo sem nenhum esforço. Agora, vamos ao carrinho de carga Plataforma 2541. Ele é a solução perfeita para cargas maiores de até 150 kg. Sua plataforma em alumínio pode ser expandida de acordo com o tamanho da carga, ampliando o seu potencial de uso. Agiliza a movimentação interna de mercadorias em superfícies lisas como indústrias, supermercados, frigoríficos, lojas e distribuidoras. Sua estrutura em aço é altamente resistente e as rodinhas traseiras possuem enrolamento, o que torna a movimentação agradável. Com alças emborrachadas super confortáveis e que dão firmeza em seu manuseio. Apesar da ampla plataforma, você pode dobrá-lo e guardar sem ocupar muito espaço. Nosso próximo modelo é uma novidade no mercado. O carrinho de 6 rodas dobrável com função subir escadas 2542. Com capacidade para até 150 kg, possui duas rodas de reposição e alavanca com rodízio para ajudar na sustentação do peso. Sua estrutura de aço é extremamente forte, proporcionando segurança e alta resistência a cargas e pintura, que torna o acabamento impecável. Veja o desempenho ao subir as escadas e a facilidade do operador ao puxar o carrinho abastecido, exercendo o mínimo de esforço. Quando aberto, o carrinho pode chegar a 65 centímetros de comprimento, possibilitando uma melhor acomodação dos volumes. Carrinho de carga e função escada dobrável 2543. Essencial para o dia a dia. É um produto dois em um, que pode ser utilizado como carrinho e também como escada. Feito em alumínio e aço altamente robusto, para uso prolongado e contínuo, suporta até 80 kg no modo carrinho. Conta com duas rodas de 15 centímetros de diâmetro, que dão fluidez e leveza no carregamento. Com muita praticidade, ajuste o modo escada e dê continuidade às suas tarefas, inclusive armazenando a carga transportada com o mesmo. Com degraus antiderrapantes, sua utilização se torna mais segura, sendo perfeito para prédios residenciais, por exemplo. Na função escada, suporta até 250 kg. Modernos e altamente funcionais, os carrinhos de carga da Lotus são feitos para durar muito tempo e facilitar o seu trabalho. Escolha agora o que atende a sua necessidade e ganhe um cabo elástico super resistente. Para a sua segurança, orientamos a utilização de calçados adequados e luvas. Lotus Conexão